Como é que te trazes essa tua consciência e esse despertar para o teu dia-a-dia, para que depois a mudança realmente aconteça? Temos que ser muito sinceros, como eu estava a dizer, nessa procura de o que é para ti realmente verdade, qual é a tua verdade. Teres muito presente essa tua verdade, portanto, seja ela qual for, relativamente ao que for, e teres que romper com algumas questões, eventualmente na tua vida, para dar-te alguns passos. É o tal de dar um passo atrás para dar-te-as à frente. Por exemplo, relacionamentos que já não fazem sentido. Relacionamentos, profissões, trabalhos, projetos... Até se que haja relações com o dinheiro, noção de quanto é que tu precisas para viver. Sim, sim. Trazermos uma boa dose de confiança para esse processo que vai ser algo duro, no sentido de... Porque vai-nos trazer inseguranças, vai-nos trazer para lugares que não conhecemos e, portanto, naturalmente é um maior desconforto, não é? Portanto, termos confiança que isso faz parte do processo. Ok. E que queremos apostar numa coisa muito nossa, queremos mudar a nossa vida, requer de nós muita autodisciplina e muito empenho, mesmo. Manter esse lugar de confiança de que, se eu mantiver o foco, a confiança e o empenho para o que eu quero criar, vai acontecer. Não posso esperar que aconteça amanhã, não é? Porque é um processo que demora o seu tempo, seja do que for, do que estejamos a falar. Construções de novos projetos ou construção de uma nova casa, de uma nova família, de um novo relacionamento, do que seja, não é? Nós precisamos de dar tempo aos processos para eles acontecerem. É uma coisa que eu acho que... Tempo. Ok. Tempo. E tempo, tempo para o processo em si, tempo para ti, dás-te tempo, dematuraste também as coisas. Para pessoas mais impulsivas como eu, por exemplo, hoje em dia já tenho outra perspetiva e, portanto, já mudou outro tempo, porque eu sei que a impulsividade me leva a sítios que, se calhar, não são os melhores, não é? Sim. E, portanto, já mudou tempo para passar. Já aprendi esta a lidar com isso, não é? Ok. E tempo no sentido de ter tempo durante o dia. Ah, ok. Ter tempo para fazeres o que gostas, mesmo que seja pouco tempo, imaginemos. Para mim é mesmo prazeroso dar uma caminhada à beira-mar. Nós somos uns privilegiados que moramos aqui no litoral e, portanto, mesmo que seja, ok, não consigo todos os dias, mas vou tirar meia hora da minha semana, ou de três em três dias, eu tenho que ter meia hora para ir caminhar. Ok. E é meia hora, não é? Sim, sim. Porque há coisas que nós não fazemos na nossa vida porque achamos, à partida, que temos que dedicar muito tempo. Por exemplo, vou praticar yoga em casa. Ah, eu não vou praticar. Enchetei o tapete porque eu não tenho uma hora, nem uma hora e um quarto, nem vinte, que é o que eu faço no estúdio para fazer em casa. Faz dez minutos. Ok. Naquele dia, fazes dois ou três asanas, duas ou três posturas que te saibam mesmo bem naquele momento e está bom, não é? Em vez de ser um tudo ou nada, a pessoa encontra... Sim, encontrares espaços de coisas que nos tragam prazer, que nos tragam satisfação. Porque essa satisfação interna vai-se revelar depois, outra vez, na maior confiança, na maior energia para o empenho e para enfrentar o processo. E uma grande capacidade de resiliência. Não desanimar à primeira. Fecha. Ou não desanimar quando as coisas não correm como esperávamos. Ou não desanimar quando o retorno financeiro não é o que esperávamos imediatamente. Por exemplo, falando de um projeto que envolve a parte financeira ou que seja um projeto para a vida profissional de uma pessoa. Claro que temos que gerir os nossos recursos como é natural, não é? Sim. E, por vezes, dá um desespero, não é? Aquela coisa da ansiedade. Sim. Mas, por vezes, agora olhando para trás, o Lab 108, por exemplo, já foi o Slow, mas, se calhar, se não tivesse ido por este processo de mudança todo que tu foste, não tinha evoluído da maneira que evoluiu. Ou seja, mesmo quando há esses momentos mais de desânimo, o que é que a pessoa pode olhar? O que é que isto me está a dizer sobre mim? O que espelho é o que está a ser? Se calhar é porque eu ainda não estou, ainda não tomei a tal decisão que tenho de tomar, ainda não organizei a minha vida de maneira a full que isto funcione. Sim, exatamente. Tem que haver uma reorganização do nosso cotidiano, da nossa vida, dos pequenos hábitos. Tudo muda porque está desdirecionado. Eu acho que os projetos pessoais são mesmo um reflexo muito grande de nós, não é? É muito pessoal, sim. É, efetivamente, pessoal. E isso é espetacular. É assustador, muitas vezes, mas é espetacular ver como é tão transparente. Sim, sim, sim. Então, eu diria que, assim, os maiores conselhos que eu posso te dar é isso. Primeiro, encontrarmos mesmo a nossa verdade, tirando todos os julgamentos, tirando tudo aquilo que achávamos que era melhor ou pior. Não interessa. Portanto, achaves mesmo aquilo que é a tua verdade porque aí vais encontrar o teu propósito. Claro. Quanto mais verdadeiro tiveres contigo mesmo e encaixado nessa verdade, és tu, naturalmente, não é? Pois. E vão estar ali as tuas qualidades naturais. E, portanto, das tuas qualidades naturais nasce também o teu propósito, não é? Aquilo em que tu és naturalmente bom, em que fazes esforço, em que dás por cada hora, não é? Sim. E, portanto, isso depois tem um potencial a trazer-te de volta coisas e a haver respostas da vida maravilhosas também, não é? Quando encontramos esse espaço. A confiança, não é? A tal confiança em ti, no processo, no empenho que temos que ter, portanto, não perder essa estrutura confiante que eu consigo e sou capaz, mesmo em dias que achamos que não somos capazes, mas de dar a volta por cima. E o tempo, não é? O tempo em todos os sentidos que eu estava a falar. O tempo que é preciso para maturar as coisas. O tempo que eu preciso dedicar a isso para que consiga ver resultados. Sim. O tempo que eu preciso de dar a mim mesmo, de autocuidado e regeneração, para que tenha espaço de criação para dar alimento a isso. Portanto, o tempo, eu diria que é um dos principais para mim também. Sim. A resiliência ou fé, se quisermos, não dirigindo a fé para o lado religioso todo, mas essa fé, essa... Crença que as coisas estavam no caminho. Vão acontecer. Vão acontecer. Sim, especialmente os resultados que eu sempre, são aquelas áreas que nós esperamos, mas, claro está, é um caminho. Sim, sim. Porque, evidentemente, tudo isto, o entendimento de que não controlamos a vida, que circunstâncias vão aparecendo. E nós vamos nos moldando dentro deste caminho do que queremos, já sabendo muito bem o que queremos. E vamos moldando, não é assim? Vamos dançando, gigante, para um lado e para o outro, para conseguir encaixar no rumo. E olha, e outra coisa que eu, bem, eu já tenho aprendido muita coisa com a Marguerite e eu acho que também te ensino importante, é rodear-te de pessoas que estão neste mindset. Talvez já tenham título, já tenham a começar os projetos delas. Então, também neste processo de autoconhecimento, para nós vermos que isto é também o normal. Mesmo que não seja aquilo que as pessoas mais falam. Para mim, o que me dá mais gozo, hoje em dia, é ir beber um café e falar de onde é que eu estou na minha vida. Onde é que essa pessoa está? O que é que nós temos para aprender uma com a outra nos nossos projetos pessoais, nos nossos relacionamentos? Eu acho que há tantas sinergias boas. Sim. E que vamos todos neste caminho, que são tão diferentes uns dos outros e temos este objetivo em comum, que é a nossa estabilidade pessoal e a nossa realização pessoal. E o falar com o outro, acrescente também aqui, só um bocadinho à parte mais, o falar com o outro é um ato de conhecimento, de autoconhecimento muito interessante. Porque quando eu falo com o outro, eu estou-me a obrigar a estruturar o meu pensamento, por forma a estar lógico, ao entendimento do outro. E é diferente... E quando eu faço isso, eu estou-me a esclarecer a mim própria, também dessa lógica e desse raciocínio que eu estava a fazer, que quando faço para mim mesmo em silêncio, nem sempre é assim, ou nem sempre está tão estruturado ou tão organizado. Então quando eu falo com o outro sobre aquilo que eu estou a atravessar, sobre as minhas conquistas, sobre os meus objetivos, sobre em que estado é que estou, não é? Acabo também por trazer conhecimento, porque esclareço-me ao ouvir-me. É verdade, não é? Ao ouvir-me. É muito interessante. Sim. Muito bem. Já chegamos por aqui. Sim. Sim. Sim.